1, 2, 3 Eu sempre gosto de enganar Oi minha gente, tudo bem com vocês? Isso aí, eu sou uma vossa youtuber Então gente, hoje eu estou aqui com a Luciele, minha amiga E o que acontece? Ela também é minha seguidora, me acompanha desde... Conta aí! Sim, sim, eu conheço a Vandressa desde o tempo que ela usava a franjinha dela linda, linda aqui Sim, tipo, a gente se conhece desde antes do canal Então consequentemente, quando eu criei o canal, a Luciele já estava antenada Inclusive, foi uma das minhas cobaias, né? E aí, conta aí Foi! Lembra quando eu te transformei? Eu lembro Como era que você usava o cabelo, gente? Sempre amarrado e quando eu soltava era o quê? Eu partia aqui no meio, lambia aqui de creme... Vamos ter fotos, será? Vamos ter, né? Vamos ter fotos, vamos ter fotos! Só pra vocês terem noção da diferença, gente! Olha a toalha, ela tá caindo aqui! Eu lambia o cabelo, aí deixava ele todo em sapatinho de creme, que liso, liso, liso Aí uma vez, como eu acompanhava a Vandressa, eu vi que o cabelo dela tava mudando Aí um dia eu disse, ah, por que não? O cabelo era cacheado, o meu também é, então... Eu não tive nada a tentar, aí eu tentei fazer, não deu muito certo Aí bem no dia que eu fiz, a Vandressa apareceu lá em casa Verdade, eu lembro! Aí ela falou, porque a minha irmã, ela tava rindo da minha cara, porque isso tava legal Aí ela chegou e falou, não, ó, não tá tão ruim assim, tu faz assim, tu faz mais assim e tal Ela me ensinou e depois desse tempo eu só fui adaptando a maneira que eu finalizava pra ficar legal o meu cabelo Gente, a diferença, gritando, vocês tão vendo esse cabelo aqui, né? E aí vocês comparam as nossas fotos, muito, muito maravilhoso aí E aí, o que é a proposta desse vídeo de hoje? Eu pensei, só que você é minha seguidora de muito tempo, vamos ver se realmente você aprendeu mesmo Vou dar o meu cabelo pra você finalizar, pra gente ver se realmente vai ficar uma coisa legal E foi isso que a gente fez, e é isso, né? A pressão psicológica foi assim, não deu a responsabilidade um pouco, não é? É, obviamente, ela usou as técnicas que geralmente ela usa no dela, né? Adaptou aqui no meu, foi fazendo, e é isso, vamos conferir, né? Então se você quiser conferir, é só terminar assistindo o vídeo Simbora! Vamos lá, gente, tá preparada? Tá arrumando Não arrumando nada, minha filha, tem que ficar preparada Vamos ver aí o que você sabe fazer de melhor, eu acho que você aprendeu Né? Não me envergonhe Vai, vai começar Vamos começar a tirar a tua área A 100% Tá, pode borrifar Eu demorei, gente, aí meu cabelo tá um pouquinho cedo Tá molhando até minha cara Só repartindo aqui essa parte de cima Aí a gente vai a parte meio Meio Depois disso, passando geral, a gente vai começar repartindo acima de cima Fazer a pitada, né? Sim Tchau, tchau Tchau, tchau Então, gente, ó Ela já fez todo o processo aqui Agora diz ela que é só esperar secar E quando secar direitinho Acho que você vem, amacha, né? É E finaliza pra vocês verem Então espera aí Que já a gente vai descobrir como vai ficar esse cabelo aqui E é isso, gente Então, você gostou do Rastar? Me conta aí Eu gostei, acho que... Gente, eu garanto pra vocês que ela é mais dímida assim quando tá quase quente, viu? Bem, acho que por um clima que tá meio úmido e por eu nunca ter finalizado o cabelo dela, eu gostei muito do resultado E ela tem muito pouco cabelo Verdade, ela tem bem mais cabelo e essa técnica que ela fez em mim, acaba que o cabelo fica um pouco mais contido Porque ele fica mais definido Mas, ó, eu amei a definição Falando aqui pra ela, ela ficou muito definida Então, obviamente, eu vou ter mais DFT, né? Então obrigada, viu? Só a parte da franja, óbvio, que ficou diferente Porque vocês sabem que minha franja exige muito cuidado E ela fez normalmente como ela faria nela mesma E acaba que ela fica meio assim Mas, ó, ela ficou de boa Falou, ficou tão definida Quanto como eu faço, né? A técnica que eu faço Mas, assim, gente No geral, ficou muito legal a quantidade de creme Ela acertou em cheio Não ficou nada farofado Ficou bem definido Eu pensei que ele ia ficar mais baixinho Mas ele ficou até com um voluminho mesmo É que eu não coloco muito creme Porque como eu não tiro no final com a camiseta, como você tem costume Eu não coloco muito creme pra ele não ficar aquela colhinho sopada Gostei Então foi muito legal Então se arrasou? Basta Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, né? Gostou de gravar? Gostei Gostou da experiência? Vou trazer ela de novo Eu sei que ela vai soltar mais Vídeo, né? Releta Se você gostou do vídeo Avalie o vídeo Clicando em... Gostei Se você gostou do vídeo Avalie o vídeo Clicando em... Gostei É isso aí Gostei Se você gostou do vídeo Avalie o vídeo Clicando em gostei Se inscreve no canal Se não é inscrito E... Comenta aí o que você achou O que você achou do resultado O que você achou Se ela aprendeu mesmo assim Se ela aprendeu direitinho com a van Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E... Tchau